Boa tarde, amigos! Nada melhor do que uma boa reflexão ao final da tarde para que o nosso dia seja completo. É uma belíssima mensagem que nos deixa pensar muito e é daquelas que eu gosto. Havia numa aldeia um velho muito pobre que possuía um lindo cavalo branco. Numa manhã, ele descobriu que o cavalo não estava na cocheira. Os amigos disseram ao velho, mas que desgraça, seu cavalo foi roubado. E o velho respondeu, calma, não cheguem a tanto. Simplesmente digam que o cavalo não está mais na cocheira. O resto é julgamento de vocês. As pessoas riram do velho. Quinze dias depois, de repente, o cavalo voltou. Ele havia fugido para a floresta. E não apenas isso. Ele trouxeram uma dúzia de cavalos selvagens consigo. Novamente, as pessoas se reuniram e disseram, Velho, você tinha razão. Não era mesmo uma desgraça, e sim uma benção. E o velho disse, vocês estão se precipitando de novo. Quem pode dizer se é uma benção ou não? Apenas digam que o cavalo está de volta. O velho tinha um único filho que começou a treinar os cavalos selvagens. Apenas uma semana mais tarde, ele caiu de um dos cavalos e fraturou as pernas. As pessoas se reuniram e mais uma vez se puseram a julgar. E não é que você tinha razão, velho? Foi uma desgraça. Seu único filho perder o uso das duas pernas. E o velho disse, vocês estão obcecados por julgamentos, hein? Não se adiantem tanto. Digam apenas que meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe ainda se isso é uma desgraça ou uma benção. Aconteceu que, depois de algumas semanas, o país entrou em guerra e todos os jovens da aldeia foram obrigados a se alistar. Menos o filho do velho. E os que foram para a guerra morreram. Quem é obcecado por julgar, cai sempre na armadilha de basear o seu julgamento em pequenos fragmentos de informação, o que o levará a conclusões precipitadas. Nunca encerre uma questão de forma definitiva, pois quando um caminho termina, outro começa. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Às vezes, vemos apenas a desgraça e não vemos a benção que ela nos traz. Oxo! Eu gostei. E você? Se gostou, aplauda. Coloque uma figurinha. Boa tarde.